Seus cocôzão É isso Tô fazendo esse vídeo aqui pra dizer Muito obrigado a vocês Por terem visto Os meus vídeos e tal Porque esse vai ser o último vídeo pra fechar o ano Foram 25 vídeos lançados aí E... Cara, é muita loucura, porra! Muita loucura! Ah, porra! Vocês são fodas! Sabe por que vocês são fodas? Que vocês ficam perdendo seus tempos Vendo meus vídeos! Vocês são mais fodas que eu! Eu pensei que eu era... Como se fala? Vagabundo que fica fazendo essas porras de vídeo! Mas não! Vocês também são perca de tempo! Sabe por que? Não, vocês não são perca de tempo! Tô mosquei! Tô dizendo que vocês perdem seu tempo! Porque eu pensei que eu era o único vagabundo aqui Mas vocês também são vagabundo! Vocês ficam na sua casa ao invés de fazer alguma coisa Vocês ficam na sua casa vendo eu fazendo meus vídeos! Essas porras! Caralho! É isso! Quero agradecer mais uma vez! É muito eximo! Muitas emoções, cara! Vocês não sabem como é! Vocês não sabem! Eu vou até empiar meu cabelo! Eu vou empiar! Eu vou empiar tudo! Porque eu mereço! E vocês merecem ver o de cabelo empiado! É isso, pessoal! Muito obrigado! Muito obrigado por vocês! Que estarem vendo esse vídeo! Só quero dizer uma coisa pra vocês! Aos meus fãs aí! Fernanda Mariano! Minha cunhada! Que diz ser minha fã number one! É! A Drica Pequenezinha aí! Que também é fã da minha banda aí! Mas é nóis! São tantas emoções! São tantas emoções! São tantas emoções! Obrigado, seus porras! Ha 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 ha!